Aremos início então aos trabalhos do dia de hoje, do seminário 25 anos do ECA, refletindo sobre sujeitos, direitos e responsabilidades. Lembrando que a programação hoje, como ontem, ela é extensa também, a gente tem duas mesas na parte da manhã, essa que se inicia agora, e a posterior, que começa às 11 horas, duas mesas na parte da tarde e também duas oficinas. A oficina da parte da manhã, que vai começar agora às 10 horas, e a outra, na parte da tarde, que começa às 14 horas. Bom, a nossa mesa aqui é a mesa 6, cujo título é a participação social, os conselhos tutelares e a universidade, extensões e conexões. Convido para compô-la o José Carlos Esturza de Moraes, bacharel em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em educação de jovens e adultos privados de liberdade, especialista em ética e educação em direitos humanos. É professor da Escola Técnica José César de Mesquita, com atuação na EJA, ensino médio e jovem aprendiz. Convido também a Maria José Gontígio Salum, psicóloga, mestre em psicologia pela UFMG, doutora em teoria psicanalítica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora adjunta da Faculdade de Psicologia da PUC-MG. Convido também a Sânia Maria Campos, graduada em Ciências Econômicas pela UFMG, mestre em educação pela UFMG, economista da Prefeitura Municipal de Betim e professor assistente da PUC-MG. Gente, eu só vou fazer um pequeno comentário para dar o start da mesa, a importância que a gente considerou para estar compondo essa mesa, para estar nomeando essa mesa, a participação social, os conselhos tutelares e a universidade. E aí, diversos pontos de importância que nos pareceu muito relevante estar discutindo nesse momento, as conexões, as parcerias, as articulações, por exemplo, entre a universidade e os conselhos tutelares, tanto no que diz respeito às práticas de estágio, no que diz respeito às chamadas clínicas escola, a questão da pesquisa, também a questão da formação e da capacitação dos conselheiros tutelares, enfim, como essa parceria entre universidade e conselhos tutelares, mas, parceria essa tão importante e relevante, pode ganhar corpo e efetivamente se constituir em uma realidade, por exemplo, das práticas de estágio. Convido para fazer inicialmente a sua fala o José Carlos Esturza de Morais. Muito bem. Bom dia, obrigado. Se puder botar a apresentação, eu, na verdade, não recebi uma emenda antes do conteúdo da mesa, então, eu não me senti emendado. Mas vou tentar, claro, seguir a partir do solicitado, alguns comentários, sim. Também dizer que, não me lembro se fui eu que mandei o resumo de currículo, na verdade, eu não trabalho mais na Escola Mesquita, eu fui supervisor da Escola de Conselhos do Rio Grande do Sul, que é uma estratégia pública de capacitação de conselheiros tutelares e de direitos da criança e do adolescente no Brasil. E hoje estou concluindo, espero, daqui a dois meses, o mestrado em educação. Então, basicamente é isso. Vou tentar, eu vou ficar aqui do lado só para acompanhar aqui a apresentação, rapidinho. Não, o PowerPoint. O título da mesa, quando eu recebi, quando ficou definido, me pareceu muito interessante para a gente pensar os aspectos que estão colocados, participação social, conselho tutelar e essas conexões com a universidade. Então, pode passar. O que que, para mim, cabe, nesse tempo que a gente tem, é pensar a partir disso. que nós temos alguns desafios éticos no campo. E eu coloco hoje três desafios éticos que, para mim, são importantes. Não quer dizer que não existam outros, mas que eu queria trazer para a gente poder conversar. Um é problematizar o adultocentrismo. Eu acho que a gente não pode tratar de políticas públicas para crianças e adolescentes, e a gente continua usando para, e existe um certo para nisto, mas sem pensar a questão do adultocentrismo, e sem pensar ações de desconstrução a respeito de algumas certezas que nós temos. De que lugar falamos e de que lugar os tais sujeitos e sujeitas de direitos deveriam poder falar. Segundo, problematizar controles sociais. Porque nós temos um jogo nisso que é complicado. Nós temos dois grandes conceitos sobre controle social, que eu já vou entrar nisto. E a terceira é reinventar caminhos de forma colaborativa. Eu digo reinventar porque trabalho multidisciplinar, trabalho interdisciplinar, trabalho transdisciplinar, rede, estabelecimento de trabalho intersetorial. Todos esses termos, muitas vezes, não dão conta da construção, no dia a dia, na ponta, na rede, de redes quentes, de redes de trabalho colaborativas, e que levem em conta os direitos humanos das crianças e adolescentes. Às vezes, nós ficamos em umas redes que são, friamente, calculisticamente, espaços de cada um fez a sua parte, esperamos que o outro faça a sua, e esperamos, às vezes, inclusive, 30, 40 dias com situações de risco de morte, de risco de um novo abuso, etc., etc., etc. Pode passar. Aqui é uma foto, depois eu vou passar, se der tempo, um pedacinho de um vídeo que a gente está construindo, sobre um projeto que eu coordeno lá no Estado, a partir da ONG AMENCAR, eu sou conselheiro do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, pela AMENCAR, que é uma ONG que tem 35 anos aqui no Brasil, e lá nós desenvolvemos, de forma muito feliz, um projeto chamado Protagonismo de Crianças e Adolescentes. Mais que Protagonismo de Crianças e Adolescentes, nós temos exercitado e nos exercitados, nas sete revisões que a gente fez do projeto em um ano e meio, no diálogo com eles, e fizemos revisões, inclusive algumas profundas no projeto, porque a gente dialogou com eles o tempo todo. A gente tem pensado menos protagonismo e mais participação, enquanto direito humano, a partir, inclusive, de algumas noções, entre elas, de um professor português, agora fugiu o nome, daqui a pouco, se eu lembrar, eu falo, mas que ele diz o seguinte, participação não é pedagogia, é um direito, portanto, ela não é instrumental. E aí também tem uma certa aliança, um certo link que a gente pode fazer com a discussão do adultocentrismo. Pode passar. Bom, aqui, para dizer disso um pouco, do ponto de vista formal, nas discussões nacionais do campo, das políticas públicas, dos direitos da criança e do adolescente, nós temos, já há 24 anos, as conferências nacionais dos direitos da criança e do adolescente. A próxima deveria ser, agora, no início de dezembro, vai ser em abril do ano que vem. Um sofrimento psíquico, político enorme nosso, enfim, com essas datas. Mas aqui, e tem na internet, vocês podem pegar, e depois, claro, esse PowerPoint está à disposição, do conselho, se quiser repassar. Um dos eixos da última conferência, e também é eixo do plano decenal de direitos humanos de crianças e adolescentes, que nós estamos construindo no Brasil, não está construído, nós temos o que nós consideramos umas grandes diretrizes, mas não está ainda em forma de plano, exatamente, apesar do título, são dez propostas que saíram em 2012, da última conferência nacional, propostas não, resoluções, deveriam estar sendo cumpridas. Uma delas, aqui o item 2, alterar e implementar a lei de criação de conselhos de direitos escolares e educação nas três esferas, a fim de garantir a participação ativa, democrática e acessível de crianças e adolescentes com direito a voz e voto. Muito bem, crianças e adolescentes participando de conselho, conselho é um ambiente democrático, participativo, de controle social, é tudo isso, mas também é um ambiente muito tóxico, é um ambiente de muito embate, às vezes real e necessário, às vezes absolutamente desnecessário, e a partir de egos, entre uma coisa chamada governo e outra coisa chamada sociedade civil. E às vezes coisas mesmo, não tem muita explicação, para quem participa ou já participou de conselho, algumas coisas que lá acontecem. Mas, de qualquer maneira, essa reivindicação é deles e delas, e está crescendo essa reivindicação. Porque no Brasil nós temos conselhos, todos os conselhos de direitos humanos, todos eles, os sujeitos implicados fazem parte do conselho, diretamente ou representando alguma entidade. O Conselho dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes não tem crianças e adolescentes na sua composição, nem de forma consultiva, quiçá essa forma aqui. Isso também diz de adultocentrismo. Vamos seguir. Porque isso aqui praticamente não foi encaminhado ainda. No meu estado, a gente tem um projeto de lei na Assembleia Legislativa, que elas e eles conquistaram conosco. No Conanda isso não avança, e na maioria dos conselhos do Brasil isso não avança. Podemos seguir. Sem falar, claro, que vocês devem saber, e se não sabem é um bom espaço para a gente conversar, o Código Civil continua dizendo que pessoas menores de idade são incapazes para todos os atos da vida civil, até os 16 incapazes para todos os atos, e de 16 a 18 relativamente incapazes. Ah, o Estatuto terminou com essa coisa de incapaz. Terminou para a lei dos menores. A Constituição deixou aberto. E nós deixamos o Código Civil do jeito que ele está. É uma discussão ética essa, inclusive. Vamos seguir. Bom, algumas questões também que eu entendo que são importantes para essa nossa discussão e que implicam, claro, em ações da universidade, em pensar extensões, em pensar conteúdos de cursos, enfim, para voltar aqui para as questões da mesa. A questão do PIA. PIA para quê? Para quem? O Sinase dá relatórios que a maioria dos PIAs estão adequados e os adolescentes participam da sua discussão. Na área do acolhimento, nós não temos um dado ainda muito certo disso. mas uma possibilidade seria a gente pensar, e aqui neste evento, por essas características e os participantes, um desafio que eu tenho me colocado no Rio Grande do Sul e ainda não discutido de forma muito contundente no Conanda, a gente tem, enfim, um mundo de coisas lá, mas talvez pensar o PIA mais na lógica do PTS, do plano terapêutico singular, e pensar ele enquanto singular mesmo, e não cada caso é um caso. A Cláudia Fonseca, antropóloga, alguns aqui já devem ter lido, ouvido, enfim, conversado, eu tive a felicidade de ela ser minha orientadora na graduação. Então, até hoje, enfim, mantemos conversas e tal, mas uma das coisas, ela tem um texto muito interessante na internet, que é quando cada caso não é um caso, onde ela faz uma reflexão sobre isso, a partir de diálogos que ela teve com assistentes sociais, psicólogos e conselheiros tutelares, que volta e meia convidam, e ela ia muito para a conversa. Então, ela discute um pouco essa questão. Se nós pensarmos em sujeitos de direitos, os planos têm que ser como projeto de vida, têm que ser tipo PTS. Agora, como o atendimento no CRAS, no CREAS, nos conselhos tutelares, não são PIA, não são PTS, não são planos de proteção e cuidado. Como nós podemos imaginar isso? Como nós podemos dizer no Estatuto e no SINASE que isso é só para quem está institucionalizado e só em dois tipos de instituição, por sinal? Isso é um absurdo. Nós temos que repensar isso e, claro, fica então para a gente pensar e pensar, inclusive, em quem PIA. Porque muitos PIAs por aí é uma folha que algum técnico faz, passa para os outros relatarem coisas, uma entrevista da criança e do adolescente, às vezes, inclusive, com o direito de ela assinar o que disse, até para se comprometer e ver o que não fez ou o que fez. E, às vezes, isso é interessante, é necessário, mas, se for só para monitorar o que ela não fez, não é necessário e é desinteressante. Vamos seguir. Controle social. Nós temos duas grandes discussões. A positiva, participação, controle social, políticas públicas, enquanto buscas, possibilidades efetivas de controle do Estado. Outra coisa, e é coisa mesmo, é algo que a gente não consegue definir, é o controle social da vida, do governo, das populações, da biopolítica. E eu acho que nós temos que pensar sobre isso, porque, no campo da sociologia, das ciências sociais, no meu campo e no campo também, claro, aqui da psicologia, essa discussão é razoável, ela está bem colocada. Para fora, nós falamos de controle social como uma coisa só e boa. A gente está instituindo muitas tutelas necessárias se a gente não discutir, não refletir a respeito de uma necessidade de dizer que coisa é essa, que coisa é aquela e onde essas coisas convergem e onde elas precisam divergir. Algumas urgências na pauta política, e pode servir, sim, para as universidades, mas eu acho que serve para o CFP, serve para nós do Conanda, serve, enfim, para todas as categorias implicadas na luta disso que a gente chama de campo de direitos humanos, enfim, a partir, claro, das ponderações feitas ontem na mesa, de forma muito apropriada. Mas, voltando, é atar, buscar conexões sobre as institucionalizações de pessoas no Brasil, possibilitando pontes entre idosos, pessoas com sofrimento psíquico, com deficiência, crianças e adolescentes, e institucionalizados em instituições e em famílias institucionalizadas, porque famílias acolhedoras é institucionalização em famílias, porque as famílias vão acolher a partir de uma determinada cartilha pública, sim. Então, nós temos, não é exatamente um modelo comunitário, enfim, e não estou dizendo que não é melhor, eu defendo que está no estatuto, acho que é correto, enfim, mas temos que pensar. Em serviços sócio-educativos, presos internos em clínicas e hospitais. O que eu quero dizer com isso, se não ficou claro? Eu acho que nós temos um grande valor, e o Conselho Federal de Psicologia, enorme contribuição, quando a gente faz relatórios de inspeções, de visitas, de fiscalizações, alguns conselhos locais fazem, o Conselho Tutelar eventualmente faz, o Ministério Público faz, mas a gente não está conseguindo ainda atar isso, fazer com que esses sujeitos dialoguem. Talvez o espaço de abril da Conferência de Direitos Humanos e daquela conferência coletiva, para além das questões operacionais e logísticas do governo, enfim, de otimizar recursos, possa ser um momento da gente fazer essas amarras e fazer com que os outros se preocupem com os outros. Ou seja, a gente pensar na indivisibilidade dos direitos humanos e na necessidade dessa articulação. Isso eu acho que nós ainda carecemos. Avaliação trianual do SINASE. Essa pauta deveria ter ocorrido este ano. O SINASE, artigo 18 dele, prevê avaliações trianuais necessariamente. Está lá, inclusive, dito que não deve ser postergado. O Conanda, nós estamos brigando, agora talvez dia 11 a gente consiga, que coloque na sua pauta e comece a avaliação. Por que essa avaliação é fundamental? Porque nesse momento que nós temos ainda mortes, ainda uma série de torturas, uma série de procedimentos equivocados, inclusive no meio aberto, não só no meio fechado, nós fazermos uma avaliação boa, ouvindo técnicos, ouvindo familiares, ouvindo crianças, aliás, ouvindo adolescentes, ouvindo egressos do sistema, jovens adultos, enfim, nós podemos dar indicativos de, primeiro, da necessidade de cumprimento da lei. Segundo, de talvez alguns ajustes operativos, não necessariamente do campo legal, que vocês sabem, todos e todas, que a profusão de legislação que nós temos no Brasil, entre outras coisas, é pelo descumprimento da legislação que nós temos no Brasil, que é um, enfim, algo que não tem fim. A outra questão, que está colocada eticamente para todos nós, é essa questão do Plano Nacional de Convivência Comunitária. Tudo bem, nas linhas gerais, ele foi jogado para dentro do Estatuto, em 2009, todo, praticamente, mas acabou a vigência, acaba a vigência agora, mês que vem. Ele é um plano decenal, a vigência das metas de longo prazo eram para este ano. Nós temos que fazer um debate sobre isso, porque em boa parte das cidades brasileiras, eu não tenho certeza se na maioria, não vou me arriscar aqui, nós continuamos, desculpem, com o sistema FUNABEM. Nós continuamos com abrigos para meninas, instituições de acolhimento institucional, tudo bem, pode ser essa coisa também, mas continuam para meninas, para meninos, para adolescentes, para crianças, grupos de irmãos, SNIF, pertencimento regional e local, SNIF, enquanto a gente brinca com as siglas, as crianças choram. E a gente, às vezes, arrebenta com o último elo de família que eles têm, eles e elas têm, que é o grupo da fraternidade de irmãos. Entre outras coisas, mas quero trazer essa, porque, para mim, essa é uma das práticas mais condenáveis que nós temos. Estabelecimento de protocolos, e aí, claro, este conselho colabora bastante nessa discussão e a gente agradece, mas das dopagens terapêuticas. O Corando agora está fechando uma resolução, o Ministério fechou outra, mas estão vindo propostas de legislação para afirmar outra coisa. Ou a gente avança, continua, insiste, ou nós podemos ter, daqui a pouco, inclusive, via legislação, um revés enorme em todo esse campo aqui. E nós estamos vivendo isso neste momento. Todo mundo está acompanhando, enfim, alguns participando mais disso. A discussão da descriminalização das drogas e da desmilitarização das polícias, algo que a juventude tem trazido de forma muito forte, e esse conselho tem colaborado em algumas dessas discussões, é a pauta que nós temos que pensar, porque hoje as polícias, especialmente militares, são agências da morte no Brasil. E isso é grave, isso é grave. E eu não estou falando aqui mal dos profissionais que estão lá, porque todos nós somos engolidos pelas nossas instituições, mas nós, enquanto sociedade, temos que pensar sobre isso, e não só pensar, ver que alternativas tem. Pode passar? Aqui, só então dizer que eu tenho participado de uma série de ações lá no Rio Grande do Sul, que procuram fazer esses debates e estimular trabalhos mesmo colaborativos em rede. Aquilo que eu disse de redes quentes, só para quem não sabe, é uma construção possível. O HumanizaSus, a partir de dois teóricos, trabalha com isso há bastante tempo. Hoje eu estou ruim de nomes, mas depois eu posso passar para quem quiser, ou então por e-mail, alguma coisa nesse sentido. Pode seguir. Que é essa discussão das redes quentes. Aqui, nesse seminário, uma coisa que eu fico feliz, mas pela possibilidade. A gente criou lá um jogo lúdico para defender o direito à convivência familiar e comunitária para técnicos e, enfim, lideranças. Cada casa dessas apresenta uma possibilidade real, todas elas foram reais, por sinal, em relatos que apareceram no seminário. E tem possibilidades de ações ali. Então você estuda o direito à convivência familiar e comunitária, debate, a partir de hipóteses possíveis. Então é um jogo de tabuleiro mesmo. Porque nós técnicos também podemos ludicar. Enfim, pode passar? Então, basicamente isso que eu queria dizer. Sobre essa questão dos contextos e das conexões, das possibilidades da academia, o que eu penso que nós temos que fazer? Em alguns estados acontecem, em outros não. Eu diria que nos anos 90 isso era bem mais uma prática do que é hoje, pelo menos do que eu vejo no sul, e eu falo a partir do meu lugar de vida, enfim, de trabalho, que são projetos de extensão, especialmente das universidades públicas, mas podem ser também das particulares, inclusive como parte de sua tarefa social, de retribuição social, e dos seus certificados, protocolos, enfim, de redução de custos, que é a gente poder reunir militantes da área social, poder trabalhar na formação de adolescentes para participação. Crianças e adolescentes são a juventude da juventude. Nós hoje temos legalmente que trabalhar com crianças e adolescentes, mas a gente sabe que eles são jovens, elas são jovens. E protegê-los, enfim, é importante. Outra questão, trabalhar também na capacitação de todos os agentes do sistema. O poder público não tem dado conta, nas diversas políticas públicas das suas áreas. E nós temos, e aí vou falar como hoje um profissional da educação, muita ainda aversão, em alguns casos até abjeção, no campo da educação. E o campo da educação nem normativamente aceita muito essa nossa conversa fiada aqui. Porque vocês sabem, a LDB não tem nada sobre trabalho intersetorial, trabalho em rede e tal. Só tem aquela coisa, negócio e troço, chamado trabalhará com a comunidade. Mas também a comunidade pode ser um ente da cabeça de cada diretor de escola ou gerente do sistema de ensino, a partir, inclusive, das suas crenças religiosas. Pode ser um orixá, pode ser um santo, pode ser qualquer coisa, o que é comunidade. Então, nós precisamos avançar um pouco aí. E um desafio fundamental. O Programa Nacional de Direitos Humanos 3, que é a Política Pública de Direitos Humanos para o Brasil, prevê Escola de Conselhos como uma política pública no Brasil. O governo atual, com todo o respeito aos esforços, etc., etc., não conseguiu transformar isso ainda em política pública. É política de edital, então os Estados se adequam ou não, a um comando central com muito pouca discussão e permeabilidade a realidades regionais. Hoje você precisa, por exemplo, a PUC Minas, se quiser assumir Minas, não sei se aqui tem Escola de Conselhos. Tem? Não. Na maioria dos Estados não tem. E o plano, desde que nasceu, era para o ano que vem terminar os 27. Desde que nasceu o plano, faz uns 10 anos. O ano que vem era para zerar todos os Estados terem. Mas o ano que vem ainda não chegou, não sei quando é que ele vai chegar. É uma esperança, está no horizonte. Mas tem diminuído, inclusive, o número de Estados pelas exigências centrais, que não dialogam com realidades regionais. Por exemplo, se hoje Minas dissesse, não, Minas quer, mas nós vamos ter 10 executores, vamos dividir o Estado em 10 regiões, vamos aproveitar nossas regiões e ter 10 escolas. E cada uma vai pegar lá um pedacinho da sua realidade e fazer, e vamos ter talvez um grande conselho estadual para tratar disso. Não pode. Isso é um absurdo. Para Estados com um grande número de municípios, como o Rio Grande do Sul, e claro, vocês aqui que não têm explicação, 800, mas enfim, quer dizer, tem, mas eu digo, o maior, não tem muito como gerir, quase ninguém assume isso, sem falar na questão financeira, etc. Mas depender de uma política de edital, para a política pública, em qualquer área, é um absurdo. E capacitação continuada, ou formação continuada, não dá para ser assim, é claro. Então, basicamente isso, e dizer que, me parece, nós estamos convidando vários institutos de pesquisa, vários assim, acho que uns 15, e pesquisadores para a Assembleia de Dezembro Ampliada do Conanda. Me parece que nós temos que nos reaproximar, a academia nos trazer seus estudos, suas conclusões, suas sugestões, enfim, suas cobranças também, porque eu acho que a gente pode suportar isso também, e a gente também dizer, olha, pensamos que em tal área há um vazio, enfim, se vocês puderem pensar, e daqui a pouco também a academia nos dizer, bom, então lancem editais do Fundo Nacional, para isso, e mais ou menos assim, em dezembro talvez a gente recomece essa tentativa, o Conanda já teve, parece que há uma década atrás, mas não deu seguimento. Vai dar agora? Não sabemos, mas estamos tentando. Finalmente, Conselho Tutelar. Conselho Tutelar, que agora passou a institucionalização para ser de 4 em 4 anos a escolha, enfim, a maioria dos municípios do Brasil cumpriu, fez dia 4 de outubro, menos de 5% deu problema, não sei exatamente o índice, mas bem menos de 5% deu problema. Conselho Tutelar, para muitos locais do Brasil, e aqui está falando um ex-conselheiro tutelar, eu fui por duas vezes conselheiro em Porto Alegre, nós temos que nos interrogar, a partir do controle social aquele tutelar, até que ponto, desculpem aqui a heresia, mas, na sociedade atual, é interessante o Conselho Tutelar existir. Digo mais, se é interessante, para quê? E, assim, não vale a discussão do artigo 136, a discussão só legal. Eu estou querendo fazer uma discussão ética, estou querendo fazer uma discussão de conteúdo, é um dos temas da minha dissertação, estou tentando, e eu acho que nós temos que nos colocar essa discussão, porque quando nós pensamos o Conselho Tutelar, nós, sociedade brasileira, lá em 89, 90, nós não tínhamos a rede, não tinha nem a política pública da assistência social, quanto mais a rede que tem hoje, e não tínhamos uma série de outras redes da saúde também, e algumas coisas da educação. Então, eu diria que nós temos que pensar com muito carinho a respeito do Conselho Tutelar, até porque, em muitos lugares, o Conselho Tutelar é polícia das famílias, no mau sentido. Até porque, em muitos lugares, os Conselhos Tutelares são meramente correia de transmissão, de decisão ou de fazismos do Judiciário, do Ministério Público e de delegacias. Até porque, em muitos lugares, conselheiros e conselheiras tutelares violam direitos humanos de crianças e adolescentes. Tem uma reportagem que o Fantástico fez, há uns dois anos atrás, sobre a Lei da Palmada, que terminou, e foi 30 minutos de documentário. Depois até tenho ali, posso copiar e deixar para a organização e socializar. Claro, aquelas coisas do Fantástico, enfim, tal, o pessoal... Mas, assim, aquela reportagem tem vários problemas éticos, para quem viu. Psiquiatras permitindo reportagem no setting terapêutico e filmagem de uma criança em atendimento. Não sei se ainda são psiquiatras, provavelmente são. Conselheiros tutelares levando para visitas domiciliares para apurar caso de denúncia, novo, inclusive, nem velho poderia, mas novo, inclusive, a filmagem da televisão e as caras e bocas do Marcelo Canelas lá. Então, nós temos problemas sérios. Um conselheiro, numa visita domiciliar, filmada e gravada, advertindo uma adolescente, que teve a mão queimada por ferro quente, de por que ela envergonhou o pai e se ela já tinha pedido desculpas para o pai. E aí termina a fala dele, dizendo para a reportagem, quando uma adolescente não respeita seu pai dentro de sua própria casa, ela acaba perdendo o seu direito. E, é claro, o Fantástico fazendo um show da vida com os conselheiros, fez o quê? Não é isso que está na lei. O artigo tal diz isto. E acaba a reportagem. Tudo bem, é da desconstrução de uma das agências de direitos humanos, em muitos lugares é, que é o Conselho Tutelar. O problema é que a maior parte ou grande parte desses agentes não se vêem assim ainda. Como, cá para nós, muitos técnicos não se vêem ainda assim. Mas nós temos que conversar. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, José Carlos Estuza. Passo a palavra para a Maria José Gontijo Salum. Então, bom dia. Eu vou levar minha fala, inicialmente, situando de que lugar que eu estou falando. Inicialmente, como técnica, no início das construções das políticas públicas para as crianças e adolescentes, e, posteriormente, que é grande parte da minha trajetória na universidade. Fazendo, não só me dedicando ao ensino, mas também à extensão. Inicialmente, um percurso, juntamente com a Sânia, aqui na PUC, na Pró-Reitoria de Extensão, no ICA, Instituto da Criança e do Adolescente, onde vários trabalhos foram desenvolvidos com parceiros, tanto de organizações não governamentais, como parcerias constituídas das políticas públicas do Estado. E, mais recentemente, na Faculdade de Educação, da UFMG, onde também, eu estava fazendo um pós-doutorado, mas um pós-doutorado com inserção em projeto de pesquisa e extensão. Então, é a partir daí que eu vou tentar, de alguma forma, localizar, precisar, como que eu concebo a participação da universidade aí na discussão juntamente com a sociedade e retomando o título da mesa com os conselhos. Relembrando um pouco a mesa de ontem, do Dravin e do Helder, quando eles estavam retomando um pouco a história das políticas públicas para crianças e adolescentes, uma substituição do Estado com relação ao que hoje a gente concebe como políticas públicas. Inicialmente, uma apropriação aí da igreja, então, as crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, vamos dizer assim, eram assistidas pela igreja sem nenhuma implicação do Estado. Um segundo momento, a partir dos anos 90, com as ONGs, como que grande parte das políticas de Estado, foram terceirizadas para as ONGs, para as ONGs, muitas vezes em substituição, no lugar de uma parceria desejável. E a minha pergunta, a minha provocação hoje para essa mesa, se hoje a gente não teria uma entrada da universidade nessa seara. e aí, se de alguma forma a universidade estaria determinando algumas políticas, e aí eu estou querendo chamar atenção para esse determinando, uma coisa é a participação, outra coisa é a determinação. E, por outro lado, a gente perguntar qual é o papel da universidade nessa discussão. e aí eu gostaria de fazer uma diferenciação entre universidade e discurso universitário. Acho que isso é importante para a gente precisar. A universidade como uma instituição, com seus ideais, seus valores, sua função social, suas práticas, onde se aloja a produção científica, um lugar de transmissão, de elucidação e de sistematização de conhecimento. Na minha concepção, esse é o ponto forte, interessante, desejável da universidade. Outra coisa, o que a gente chama de discurso universitário, que é um tipo de vínculo social onde o saber é posto no lugar de comando. Como bem localizou Foucault, nessas situações, saber é poder. E é esse ponto, nesse aspecto que eu gostaria de trazer à discussão, nessa minha elucubração de que se a universidade estaria, de alguma forma, determinando algumas políticas a partir desse saber poder. E é isso que eu gostaria de problematizar. Então, na universidade, entendendo esse lugar de ensino, de pesquisa e extensão, ainda bem que nem sempre funciona o discurso universitário. E a gente tem aí, e eu acho que é essa prática que me interessa localizar, alguns pontos de fuga desse discurso. Então, o que eu estou chamando de pontos de fuga? Uma certa tentativa que cada um de nós, e aí eu me incluo, de tentar recuperar para o saber, um lugar que não seja de poder. E de devolver à universidade uma capacidade de produzir sujeitos divididos, sujeitos desejantes, e não professores, simplesmente. Pensando professores, aquele que profere, que ensina, que está no lugar de poder, porque detém o saber. e esse saber, poder, a gente vê reproduzir, muitas vezes, no campo das políticas para as crianças e adolescentes. Por exemplo, uma fala que é muito escutada quando a gente chega em alguns locais. A universidade vem aqui, pega nossas falas, nunca mais volta. Muito comum. e aí o que eu vejo é que nunca mais volta lá, porque, como diz um amigo meu, a ração do lápis está produzida. É uma publicação, pontinho no lápis e chega. De alguma forma, é como se os técnicos ficassem fascinados, não estou colocando fascinados no mau sentido, no sentido de paralisação, com o saber-poder dos universitários, numa relação de amor e ódio. Eles são, no final das contas, desapropriados do seu saber ao mesmo tempo em que se destituem. Então, nesse trabalho, ao longo dos anos, algo que eu constato em algumas situações, quando a gente vai fazer algum trabalho, principalmente de extensão, em algumas comunidades. Então, a gente tem alguns, consigo localizar alguns pontos de fuga desse saber-poder que é hegemônico quando se está no discurso universitário. Primeiro, é isso que eu já falei, no âmbito do ensino, que o professor seja um sujeito que se divida quanto a esse saber-poder, que deseje e que não seja um puro automaton para dar ração para o látice. Então, acho que isso é um primeiro ponto. O segundo, eu gostaria de trazer também um pouco, rapidamente, a experiência que a gente chamava, chama até hoje, no ICA, no Instituto da Criança e do Adolescente aqui da PUC, de pesquisa extensionista, que é uma subversão, é uma tentativa, pelo menos, em algumas situações a gente consegue, das capacitações, quer dizer, porque geralmente, então tá, vamos fazer capacitação, curso de extensão, o que se vê? Chega lá, aquele saber teórico, universitário, fala, 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 cumpre as horas, ok, fica todo mundo satisfeito, recebe um certificado, quem foi capacitado, e você lança lá sua ração no látice, seu pontinho no látice. Então, a gente tentava subverter essa lógica em oficinas, algo mais dialogal, então, acho que essas eram experiências importantes, contentativas, de dar um retorno para esses trabalhos, uma função de mediação importante, que a gente já viveu entre as políticas, eu estou me lembrando especialmente um trabalho que foi desenvolvido sobre, o título de uma das frentes era o ECA vai à escola, na qual nós fizemos um evento aqui com diálogo, uma mediação entre os professores e os conselheiros tutelares, porque a partir desse trabalho a gente constatava algo que é visto e que é falado, tinha uma certa recusa, pelo menos naquela época, naquela época foi assim que isso foi verificado, uma recusa mútua entre os professores e os conselheiros universitários, então, uma aproximação, uma tentativa de diálogo, uma ponte, a universidade como uma mediação, possibilitando a conversa entre esses dois atores, professores e conselheiros, outra, diferente de determinar políticas, um diagnóstico, vários diagnósticos que nós fizemos sobre situação da infância e adolescência para fundamentar algumas políticas e um diagnóstico construído com os atores da rede, ou seja, a gente sempre tentar, no trabalho, lá no ICA, preservar um certo lugar de estimidade da universidade para a gente ter uma certa possibilidade de estar um pouco dentro, mas de fora também, de alguma forma, ter um certo distanciamento para continuar interrogando as práticas já consolidadas, que eu acho que esse é um bom papel da universidade, de inquietar, de perguntar, de questionar. E, por outro lado, um outro ponto de fuga, a pesquisa e intervenção que eu pude participar na faculdade de educação por meio do que a gente chama de metodologia da conversação. Claro que conversação é uma prática, a gente conversa, mas a professora Ana Lídia Santiago, a proposta dela é utilizar isso que é uma conversa como uma metodologia de pesquisa e intervenção. Isso quer dizer o seguinte, nessa conversa você vai partir do que não vai bem e coletivizar a fala de cada um para que se chegue a um saber inédito. E aí que eu acho que é um ponto interessante do que a gente chama de saber inédito, porque as pessoas se surpreendem na conversação exatamente com aquilo que elas sabiam sem saber que sabiam. Então, como que essa troca colocada a partir da conversação, aquele que está fomentando a conversação, o que ele vai fazer no final das contas é de alguma forma encaminhar para que o próprio grupo se aproprie de um saber que eles têm sem saber que tinham. As pessoas vão falando e de alguma forma elas não se dão conta do saber que elas possuem, de fato. Então, vou trazer dois exemplos rapidamente para destacar o que eu gostaria de hoje de alguma forma priorizar nessa minha fala. Então, são dois exemplos que vão mostrar a uma descoberta que essas pessoas fizeram de algo que a princípio pode parecer ser óbvio, mas para elas não. A descoberta foi esses adolescentes são adolescentes. em situações onde o que se estava diante de adolescentes, mas que não eram vistos como adolescentes. Então, acho que essa é a grande contribuição, vamos dizer assim, que essas duas práticas que eu vou relatar rapidamente que elas trouxeram. Então, essa preocupação minha com relação a localizar que os adolescentes são adolescentes é uma preocupação isolada. Eu sou psicanalista e há uma dedicação desde o início desse ano de 2014 e 2015. O Jacques Alamiler convocou os psicanalistas para que a gente se dedique ao tema da adolescência. Isso porque tem uma questão política, isso foi no início do ano, então, antes dos atentados em Paris. E na fala dele, no início desse ano de 2014, de certa forma, era como se ele estivesse prevendo o que ia acontecer, esses ataques. Porque ele, de alguma forma, ele vai trazer a oferta que se faz para os jovens franceses e não somente de origem muçulmana, de uma nova forma de identificação para esses adolescentes. Não só em termos religiosos. Então, eu estou lembrando ontem, quem estava aqui ontem, da fala do Dravi, que ele lembrou aquele editorial da Folha de São Paulo, como se viesse de fora aqueles incivilizados a acabar com a civilização. E o que o Miller, no início do ano, falava, e depois todas as leituras que ele vai fazer depois, eu falei assim, não, gente, espera aí, não são lá, eles estão saindo lá da Síria para atacar os franceses, são franceses. Então, tem algo, são franceses e tem algo aí com relação, com embaraço, são jovens, com embaraço, com adolescência, que de alguma forma, eles encontrem nessa, no slam, uma resposta. A gente pode, inclusive, questionar essa resposta, mas é uma resposta. Por que eu estou trazendo isso, esse exemplo de lá para cá? É porque lá é algo que se constitui. então, eles não são vistos como adolescentes, mas como terroristas. Da mesma forma, a gente pode fazer um paralelo, eu acho que isso pegou, essa chamada dele para se debater adolescência, pegou para nós, porque me parece que da mesma forma acontece aqui no Brasil. Quando se tem um projeto de redução da maioridade penal, quais características se tem? o que eu tenho visto é que criança, ainda você tem todo um tempo, uma certa sensibilização, ainda sensibiliza, você tem uma mudança aí nas reportagens, de às vezes ver como criança, nem sempre. Agora, adolescentes, esses adolescentes, principalmente esses que são o público, das medidas socioeducativas, eles não são adolescentes, eles não são vistos como adolescentes. Então, me parece, e aí, todo esse, eu estou citando esse chamamento do Miller, porque ele começa a fala dele dizendo que há uma desconstrução da adolescência no mundo hoje. E me parece que isso, no nosso caso, aqui no Brasil, isso tem um efeito político muito grande, essa desconstrução da adolescência que se opera, se tem trabalhos universitários referendando isso, começam geralmente nesse sentido, se a adolescência é um conceito construído socialmente, então, se ela foi construída, ela pode ser reconstruída. Só que isso tem um problema. Claro que a gente sabe, todo mundo aqui, a grande maioria deve conhecer os trabalhos do Felipe Arrie, e a gente sabe disso. Só que tem, é uma construção social, mas que figura um modelo identificatório importante para uma determinada condição da vida de todos nós. E isso tem um efeito social, um alcance e uma importância, inclusive para a determinação e das políticas. Então, eu estou frisando isso, porque o que a gente vê nessas desconstruções e nesse retrocesso das políticas, das conquistas do ECA, tem no cerne essa desconstrução da adolescência. Sem dúvida, o que a gente vê é que o adolescente pobre ocupa o lugar de rebotalho da nossa sociedade. E é ele que deve ser segregado, excluído, para espiar os males sociais. A gente vê essa operação. Então, vou rapidamente trazer duas experiências, bem rapidinho, com relação a essas conversações. A primeira, ela ocorreu no centro, alguns, centros sócio-educativos, com agentes sócio-educativos. E a pergunta que partia era o que é ser agente sócio-educativo? A pergunta deles, dos agentes. E, geralmente, eles têm um lugar, eles são vistos de uma forma muito ruim. não estou aqui desculpabilizando as violências, a situação da institucionalização, mas é interessante como que esse lugar do agente se presta a também ser o rebotalho do centro, os males são todos colocados ali. Então, havia essa pergunta, esse desconforto. O que é ser agente sócio-educativo? Eles já tinham passado por várias capacitações, eles aprenderam sobre o estatuto, alguns, com tempo já de trabalho, participaram da mudança da nomeação de agente de segurança para agente sócio-educativo. Mas, o que eles foram falando e nos ensinaram é toda uma passagem da história, como eles chamavam, do cacitete para a caneta. Então, alguns que vieram da FEBEM, um instrumento que eles tinham era o cacitete. E aí, eles vão falar que não, com o ECA, a troca do cacitete para a caneta. E aí, nesse momento da conversação, eles começam a se dar conta que a caneta também não dava conta das situações que eles encontravam no cotidiano do trabalho deles. Eles têm, eles seguem um procedimento que se chama procedimento operacional padrão, POP, que vai designar tudo o que eles têm que fazer, quanto eles têm que anotar, colocar em sanção, ou seja, anotar as faltas disciplinares. Mas, na conversação, o que foi começando a chamar atenção? O saber que eles tinham sem se dar conta e que eles não falavam um para o outro. e na conversação eles começaram a constatar quando a caneta canetava, canetava, canetava e a coisa só ia piorando. Mas, como eles constatavam de que, às vezes, conversando, conversar com um adolescente era melhor que usar a caneta. E o interessante é que eles falavam disso, às vezes soltavam na conversação como se fosse ao conversar com um adolescente fosse algo até a ser escondido. Porque é assim que eles mantinham a posição de agente. E um falando, o outro vai, começa a falar, eu também. E o que se chegou nessa conversação? Que isso que foi, no meu entendimento, foi isso que eu aprendi. O reconhecimento deles que esse adolescente era adolescente e antes de ser ali um infrator, era um adolescente como sobrinho, como filho. Então, eu quis trazer esse ponto para lembrar de que me parece que esse movimento foi, se chegou a esse ponto. Todo o processo, toda a trajetória do adolescente nas medidas, desconstruindo ele como adolescente, ou seja, fundamentando uma identificação de infrator, e os efeitos disso, quando ele entra, por exemplo, nesse caso aqui, numa internação, isso impacta diretamente, ele ser visto como infrator e não como adolescente, impacta diretamente, inclusive as violências cotidianas que ele vai sofrer nessa instituição. Por outro lado, principalmente porque a gente sabe que esses adolescentes, eles passam por situações de vulnerabilidade que fazem com que eles tenham experiência de adulto, por exemplo, se virar, mas, experiência de adulto sem de fato serem adultos, experiências nas quais eles têm que bancar serem adultos, como se fossem semelhantes aos adultos, e ao mesmo tempo acirrando a agressividade de ambas as partes. A gente vê isso acontecer. Então, eu vou concluindo aqui minha fala, no sentido que, no meu entendimento hoje, há uma ação que a gente pode construir juntos com alcance político. A universidade, eu acho que ela deve, de alguma forma, em todos os aspectos, trazer esse ponto, visando as políticas e a participação. Esse movimento, de alguma forma, vou chamar assim, eu não gosto desse termo, ré, não, mas reconstruir a adolescência na contramão dessa desconstrução, dada a importância dessa condição na vida de cada um, e o efeito político, como eu disse, de que essa desconstrução da adolescência está operando. Então, é isso. Obrigada. Nós agradecemos a Maria José Gonti de Salon. Eu passo a palavra para a Sânia Maria Campos. Bom dia a todos. Falar, por último, a gente acaba estruturando uma fala e, ao mesmo tempo, provocado, instigado por algumas questões que os anteriores colocaram, principalmente a última pergunta do José Carlos, que eu achei bastante provocativa, porque ele faz a pergunta até que ponto é interessante que o conselho tutelar exista? Para quê? Qual é o conteúdo? Então, eu acho que essa pergunta instiga a nossa fala. Me pediram para falar um pouco a questão da universidade, a relação dela com as políticas para criança e adolescente, mais especificamente a questão do conselho tutelar. então, eu vou um pouco situar de onde eu estou falando primeiro. Como a Maria José falou, eu trabalho no ICA, que é o Instituto da Criança e Adolescente, no lugar, na universidade, num trabalho que a gente tem feito desde... Na verdade, o ICA existe desde 1999, eu estou lá desde 2004. tem até uma colega lá também, que é uma das... que participou também. E o nosso trabalho tem sido nessa área de extensão, uma extensão que a gente acredita que não pode ser separada do ensino e da pesquisa, no sentido que nossos trabalhos de extensão, eles trazem para a universidade várias temáticas de problematização, de pesquisa, de perguntas, e que também acabam realimentando o nosso ensino, porque é uma forma da universidade estabelecer um diálogo com a realidade viva que está aí e a gente poder reconstruir, repensar e trazer as questões que estão no cotidiano. Então, no ICA, a gente tem, ao longo dessa história, feito vários trabalhos de campo, de formação, de pesquisa e diagnóstico, envolvendo essa rede, porque o nosso foco é os direitos humanos da criança e adolescente. Então, assim, eu vou falar um pouco a partir desse lugar, e aí tem vários projetos que trouxeram perguntas que nos instigaram e nos instigam até hoje, talvez temos mais perguntas do que respostas nesse momento. A gente tem, fez um trabalho de formação de conselho telar em Belo Horizonte, que trouxe várias questões, foi em 2004, 2005. Temos continuado um pouco esse trabalho de capacitação, de conselheiros telares, de educadores sociais, de agentes que trabalham nessa rede. E fizemos esse projeto ECA Vai Escola. Nesse momento, o ICA tem um projeto que a gente chama Observatório da Escola, que é trabalhar um pouco, entender um pouco o contexto da escola, a construção social da escola hoje, a construção social do aluno, da família, trabalhar a escola na perspectiva, tendo como foco de discussão os direitos humanos da criança e do adolescente e a escola. E uma outra experiência que a gente tem vivenciado é diagnósticos em cidades sobre a situação da criança e do adolescente. Já trabalhamos em Capelinha, Sete Lagoas, Betim, e atualmente estamos fazendo esse diagnóstico em Nova Lima. E esse diagnóstico ele é feito através de uma pesquisa com entrevistas, grupos focais, observação, com vários sujeitos daquela cidade que estão na rede de atendimento à criança. Então a gente escuta profissionais da assistência, profissionais da saúde, educadores, professores, gestores das políticas públicas, mas também a gente tem um espaço na pesquisa muito rico, que eu acho talvez tem sido do que mais nos instigado, que é a escuta das famílias e das crianças e adolescentes sobre a sua situação. Aí questões como o Zé Carlos levantou do adultocentrismo ficam bastante evidenciadas, como que às vezes é diferente o olhar dessa criança e do adolescente do olhar do que estão falando em nome delas. Também as famílias, é muito interessante, até quando você faz essa pergunta, até que ponto é interessante o Conselho Telar existir? Tem momentos dessa pesquisa que eu escuto alguns técnicos e tal, que quase que a pergunta é essa, até que ponto é interessante a família existir? Porque a família também é um lugar complexo, cheio de contradição. Até que ponto é interessante a escola existir? Eu posso pegar a sua pergunta e a gente problematizar toda a rede. Eu acho que nós estamos falando de uma realidade muito complexa, cada dia mais complexa, que nos coloca desafios muito multidisciplinares e que eu acho que uma coisa que a universidade, e eu acho que a extensão tem esse papel, precisa de exercer muito, é a escuta. Eu acho que a gente, não só a universidade, eu acho que o mundo hoje está, os técnicos, os professores, os educadores, nós estamos precisando de escutar mais. Agora, eu falo também de um outro lugar, porque eu trabalho na universidade e também trabalho na política pública, eu trabalho em política pública na cidade. Então, eu trabalho na prefeitura de Betim e atualmente, inclusive, eu trabalho no Conselho, na Secretaria Executiva do Conselho de Direito da Criança e do Adolescente. Então, eu falo assim, que essa minha experiência, eu acho ela interessante porque ela me faz estar pisando nos dois lugares, e aí eu, no cotidiano, eu estou enfrentando, como vários técnicos, como os conselheiros, o desafio, o que fazer mesmo no dia a dia, dentro dessa realidade complexa, para que o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente cumpra o que deve ser seu papel, para que os conselhos tutelares possam ser capacitados, para que a prática deles realmente seja uma prática na perspectiva de cumprir o papel que é a promoção e defesa dos direitos da criança e do adolescente. Então, eu estou no dia a dia também vivendo esse desafio. Então, eu falo assim, eu estou na universidade, mas eu estou com o pé lá também, e isso me faz também trazer questões que talvez sejam até muito óbvias. Mas eu até, ultimamente, ando achando que o óbito também é importante. quando o Paulo Freire voltou no Brasil em 82, 83, eu lembro que ele um dia falou, a gente teve um trabalho com ele e teve a Conferência Brasileira de Educação lá em 82, e eu lembro que ele fala assim, a universidade precisa recuperar o óbvio, mas assim, quando é o óbvio, nós precisamos de estar falando um pouco, colar um pouco a nossa vida da universidade, a nossa pesquisa, com as questões que estão aí colocadas de forma muito complexa, mas que estão colocadas no fazer, no cotidiano, e aí, principalmente, o desafio das políticas públicas. Eu acho que nós vivemos um momento bastante complexo com relação às políticas públicas, porque acho que a gente construiu, depois da Constituinte, uma concepção interessante dos direitos sociais, do papel do Estado na construção desses direitos, nas várias áreas da política pública, e a gente pode considerar um avanço a estruturação de políticas, o SUS, o SUAS, a LDB, com todo o desdobramento na política da educação. Então, quando você pega a lei, você fala, nós avançamos, ninguém vai negar isso. Mas, quando a gente está lá na ponta e está assistindo o desafio hoje, por exemplo, da escola, o desafio da política da assistência, a gente vê que as questões estão complexas. Nós ainda trabalhamos com visões fragmentadas, as políticas públicas, por mais que tenha sido o discurso da intersetorialidade, de trabalhar em rede, quando a gente vai para campo, a gente ainda vê as coisas funcionarem de forma, às vezes, corporativista, setorizada, fragmentada. Uma questão que eu acho que a gente precisa de refletir a democracia participativa, o controle social, que foi uma luta e uma conquista. A década de 80, nesse sentido, foi muito rica. E a gente, quando pensou conselhos, quando pensou esses espaços, pensou na ideia da participação direta do cidadão, na elaboração, no controle e tal. E, na prática, como isso hoje está funcionando? Será que nós não estamos transformando esse espaço apenas num braço técnico da política pública? Esse espaço não está dominado por um discurso neotecnicista, que não tem conseguido estabelecer canais efetivos de diálogo com a sociedade, com o público, no caso do direito da criança e do adolescente, com as próprias crianças e do adolescente? Então, são muitos desafios que estão colocados. E vou voltar aqui para o que eu pensei, que eu pensei em falar do conselho tutelar mesmo, mas depois a gente, no debate, pode continuar tentando discutir essa pergunta sua, que eu acho que ela provoca e instiga um debate. Esse ano, agora, nós acabamos de vivenciar, na maioria dos municípios, a eleição e a escolha dos novos conselheiros tutelares, com essa proposta de ser o mandato de quatro anos. Todo mundo sabe, no papel, qual é o papel, qual é a função desse conselho tutelar, quando ele foi criado. Na verdade, quem acompanhou a história da construção do ECA e ouviu, eu lembro do Antônio Carlos Gomes da Costa, que contava muito sobre como foi a ideia do conselho tutelar. A gente sabe que, antes do Estatuto da Criança e Adolescente, não havia... Todos os casos, na verdade, nem era de criança e adolescente, era de menores, porque a gente falava de menores, eram encaminhados para um único lugar, que era qualquer vulnerabilidade, risco social, situação, onde o menor era encaminhado para um único lugar, a triagem que era feita, que era o juiz de menor que encaminhava as crianças, às vezes, para aquele sistema que a gente já conhece, de privação de liberdade, as bebens, etc. Uma das ideias do ECA, chaves, é a separação dos casos que a gente chama de juízes judiciais para os casos sociais. Então, o conselho tutelar é criado como, como diziam eles, um PROCON, assim como tem um PROCON para o direito do consumidor, tem um conselho tutelar como um órgão de garantia do direito da criança e do adolescente. Então, a gente sabe que ele é um espaço de escuta, de orientação, de acolhimento, de encaminhamento de casos, e tem um papel bastante complexo. Ele tem que se articular com toda a rede de atendimento da criança e do adolescente. Uma rede que compõe vários setores. A gente sabe o poder judiciário, a polícia, todo o sistema de justiça da criança e do adolescente, que tem a rede de políticas públicas, de saúde, de educação, de esporte, lazer, de cultura, que tem as organizações não governamentais que ainda têm um papel no atendimento a essas crianças e do adolescente. Então, o conselho tutelar tem que estar dialogando com toda a rede, escutando, é um pouco um porta-voz dos direitos da criança, do adolescente e das famílias. Ele acolhe os casos de denúncia, apoio e tal, e tem que encaminhar. Quando você vai estudar, vai entender o papel desse conselheiro, eu fico assim, gente, é muito complexo, é uma função bastante complexa. Aí a gente tem alguns problemas. Que competências e habilidades esse conselheiro tem que construir para exercer esse papel? Aí eu acho que está o primeiro nó da questão. que profissional é esse, que pessoa é essa que vai dar conta desse papel e de lidar com uma rede que muitas vezes, na maioria das vezes, não compreende qual é o papel desse conselheiro tutelar. Então, a gente tem uma, quando a gente vai para a campo, é muito engraçado. O que é escola, o que o professor espera do conselheiro tutelar? O que a diretora da escola quer que o conselheiro tutelar faça? O que a família, no imaginário, acha que é o conselheiro tutelar? Por exemplo, essa coisa que ele fala. Ainda é visto muito o conselheiro tutelar com essa ideia de que ele é a polícia da criança e do adolescente. Eu vou chamar o conselheiro tutelar para você. Até hoje, isso é dito. E, às vezes, o próprio conselheiro, em alguns lugares, ele aceita esse papel. Eu conheço casos, por exemplo, de conselheiro tutelar que levava, depois ele foi retirado, levava uma réplica de uma arma e punha na mesa. Ele fazia o atendimento com a réplica, não era uma arma, era uma mesa. Então, ele reforçava esse papel. Outro dia, eu descobri um município da região metropolitana que o conselho tutelar vai com o carro da polícia fazer os atendimentos. Quer dizer, ele reforça essa ideia. Isso agora, 2015, não estou falando de outra época. E aí você tem... Porque, na verdade, o imaginário do que é o conselho tutelar, até por causa dessa palavra, talvez, tutelar, confunde muito ainda. A rede, a própria rede, ainda vê o conselheiro tutelar como alguém, é o juiz de menores, aquele comissário de menores, aquela ideia de que ele vai ser alguém que tem essa tarefa punitiva. e tal. Então, para ele cumprir seu papel, além de ele ter que ser muito capacitado, ele tem que saber dialogar com essa rede, com esses sujeitos que têm uma concepção muito, às vezes, equivocada do que é o conselho tutelar. Até porque, 25 anos do ECA, a gente que está nessa rede, nesse trabalho, desde antes do ECA, é uma das coisas que eu acho que ainda é um grande desafio, é que o espírito dessa lei, o espírito dessa lei, que, na verdade, é a doutrina da situação, é substituir a doutrina da situação irregular pela doutrina da proteção integral, isso, por incrível que pareça, não está muito claro na cultura das nossas organizações, na cultura da nossa sociedade. O que a gente ainda percebe, e eu estou falando assim, não estou falando na sociedade geral, não, eu estou vendo um livro aqui que foi lançado agora, porque a sociedade defende a redução da maioridade, mas eu estou falando de pessoas que atuam nessas redes de política pública, de defesa e promoção do direito da criança e do adolescente, que ainda tem muito, muito introjetada, não sei qual a palavra, a cultura, a ideia da situação irregular, a doutrina da situação irregular. Então, isso é um dificultador muito grande para as nossas políticas, para o trabalho do Conselho Tutelar. Que concepção, que olhar que nós temos, quem são as crianças e adolescentes atendidos nessa rede, como eles são atendidos. A gente substituiu o menor, que antes era o menor a criança e o adolescente, a gente substituiu o menor hoje para o adolescente autor de ato profissional, o adolescente cumprindo medidas. A gente criou de novo a categoria do menor, só que com outros nomes. A gente muda o nome das coisas, mas a questão ainda está muito presente no cotidiano. Então, pensando assim, esse Conselho Tutelar, então, ele tem que conhecer a rede, ele tem que ser capaz de transmitir informação, ele tem que ser capaz de dialogar com os vários sujeitos, interpretar a lei, realizar encaminhamentos e orientação. ele tem um papel educativo com a comunidade, com a rede, com as famílias. Ele faz uma interlocução do poder público e é principalmente ele que deveria ser ou deve ser um porta-voz do direito da criança e do adolescente. Agora, para ele exercer esse papel, que condições ele precisa? Quem que tem? Então, eu acho que aí vem a pergunta, quando você faz a pergunta, vem o primeiro problema. uma coisa é o ideal, o ideário do que é o Conselho Tutelar, qual é o papel dele, como foi construído dentro do ECA, dentro do Estatuto. Outra coisa é como ele efetivamente funciona hoje. E aí, essa é a pergunta que eu acho que nos instiga. E aí, a gente tem uma série de questões que estão colocadas. O processo de escolha do Conselho Tutelar é um desafio que tem se feito tentativa para melhorar. A ideia, por exemplo, de estabelecer prova. Hoje, o Conselho Tutelar, antes de fazer, passar pelo processo eleitoral, ele tem que fazer uma prova, depois da prova, ele tem que passar para uma entrevista, ele tem que cumprir uma série. É uma tentativa que está se fazendo de melhorar um pouco e adequar mais esse perfil. Inclusive, a gente teve um problema nessa história, que eu não sei, eu não tenho saída para ela, é que, como existe a eleição do Conselho Tutelar, na maioria dos municípios há uma confusão. Falou de eleição, aí já começa a ideia. Então, o que aconteceu em muitos municípios? Houve uma relação muito direta, o processo da escolha do Conselho Tutelar, com a política eleitoral. Então, muitos vereadores das cidades, ou possíveis candidatos são vereadores e tal, começaram a ou apoiar algum candidato, que depois ia reforçar a candidatura. Esse ano foi mais sério, porque ano que vem é ano eleitoral de novo. Acho até que o Conanda tem que rever isso. Será que a eleição do Conselho Tutelar deve ser um ano anterior à eleição municipal? Ou isso teria que ser repensado? Reforçou mais, porque a ideia é que o Conselho Tutelar vai ser um canal de campanha no outro ano. Os vereadores, de um modo geral, das cidades, ou os candidatos a vereadores, eles investem nas campanhas, levam, carregam, etc. E aí, às vezes, você tem perfil. Uma vez, eu trabalho muito no dia a dia com os conselhos tutelares. Eu lembro do depoimento de um conselheiro que falou assim, gente, quando eu fui conselheira, nem eu sabia o que era o meu papel. Nem eu sabia direito. Agora que eu estou aqui, estou vendo que esse negócio é muito mais complicado. você sabe que eu tenho o maior problema no meu bairro, porque eu ando lá e não tenho paz, não. Porque a pessoa me cerca, pois é, eu votei em você e você não se faltou a minha rua até hoje. Eu votei em você e você não me arrumou um emprego com o meu filho. Ou seja, o eleitor votou no Conselho Tutelar da comunidade dele, achando que ele estava votando em alguém para trazer benefícios para a comunidade. E ele fala, eu mesmo, agora que eu sei o que é o papel do Conselho Tutelar. e ele falou assim, inclusive na época que eu fui candidato, que eu fui eleito, existia a ideia lá do meu grupo de que eu ia depois ser candidata a vereador. E aí eu vi que não tem nada, pelo contrário, esse trabalho mais queima meu filme do que me ajuda a fazer campanha eleitoral. Então, essa confusão é uma coisa que aconteceu em algumas cidades, não sei se ainda acontece. Nesse último processo, não sei não, sei que ainda acontece. nesse último processo houve uma tentativa de, a gente está tentando aprimorar esse processo, para quê? Nós temos que equilibrar a ideia da representatividade desse Conselho Tutelar na comunidade onde ele atua, no território onde ele atua, porque ele tem esse papel, com a competência, capacidade, habilidade e o perfil dele para exercer esse papel. Então, eu acho que conseguir aprimorar esse critério onde a representatividade e a capacidade dele cumprir a função dele sejam equilibradas é ainda um desafio que a gente tem. O outro desafio que a gente tem é o trabalho colegiado desse Conselho Tutelar. Quando a gente vai conversar com os Conselhos Tutelares, ainda eles falam assim, o meu caso. Então, ainda há uma dificuldade de trabalhar a ideia de ser um colegiado, de ser um grupo, porque até o meu caso gera uma série de problemas. Semana passada, a gente estava com uma conselheira meio desesperada, porque ela tomou o caso como para ela, envolve emocionalmente. Por que os Conselhos Tutelar, de um modo geral, demandam um trabalho de apoio psicológico? A gente tem visto, eles lidam com casos muito sérios, de abuso, de violência sexual, e aí lidam com territórios violentos, que a gente sabe. Essa conselheira, por exemplo, ela estava em um conflito porque o caso envolvia pessoas que estão ligadas com tráfico e tal, e aí como é que a gente chega na família, como é que a gente garante a proteção da pessoa que fez a denúncia, como é que a gente não revitimiza a criança e o adolescente no atendimento. São questões muito complexas. E aí eles pedem muito esse apoio psicológico, os conselheiros pedem isso, porque às vezes eles ficam exauridos mesmo. Tinha época em que o Conselho Tutelar tentava resolver, eu já vi vários casos de conselheiros que levavam os casos para a casa dele, entendeu? Eu resolvi o caso como se o caso fosse dele. Outro problema que eu falei é essa relação do Conselho Tutelar com a rede e com a sociedade. de um lado a confusão ou a falta de clareza que se tem sobre qual é o papel desse Conselheiro Tutelar. De outro, é uma relação muito conflituosa. A gente tem feito esses diagnósticos e até agora em todos os municípios que nós trabalhamos, quando a gente vai conversar com as escolas, por exemplo, a relação é péssima. 90% dos profissionais da escola reclamam, reclamam e detonam do Conselho Tutelar. Porque existe uma coisa na rede, quando a rede está em crise, que é todo mundo quer achar um culpado. Todo mundo quer achar um culpado para os problemas. O culpado é a família. Eu até brinco, às vezes, vão matar as famílias com os problemas. O culpado é o Conselho Tutelar. Então, é uma relação extremamente tensa. Por exemplo, a escola com o Conselho Tutelar. Depois eu vou falar de por que eu acho que tem que ter o Conselho Tutelar e qual é o potencial que esse Conselho Tutelar tem para a gente avançar na promoção, defesa e garantia dos direitos da criança e do adolescente. Então, a relação do Conselho com a rede é complexa, é complicada. O Conselho Tutelar entra em uma ansiedade às vezes muito grande, porque ele tem o caso e não tem os chamados furos da rede. Outro dia, eu tinha uma conselheira tutelar no meu município relatando que tem muitos e muitos casos. O nosso município começou uma tentativa de um programa de atendimento integral, escola integral, depois cortou. Então, está tendo muito caso de criança ficando sozinha em casa, adolescente e criança sozinha em casa para a mãe trabalhar. e aí o Conselho Tutelar recebe o caso, vai conversar com a família, a família fala assim, mas a mãe fala, eu tenho que trabalhar, eu vivo sozinha, eu tenho uma família que só tem a mãe e tal, como que eu vou resolver isso? Onde eu vou colocar minhas crianças? Aí vem o problema. A rede não tem programas sociais para atender esse adolescente, essa criança no contraturno escolar. E aí, é outra ansiedade do Conselho Tutelar, porque ele encaminha o caso para a rede. Se a rede não está estruturada, não está funcionando, é um problema. Então, esse diálogo, essa escuta com a rede é outro problema. E aí vem a questão, a organização do trabalho do conselheiro também é problema, nem todos os municípios garantem estruturas de apoio, física, logística suficiente e adequada. Alguns garantem, mas você vê, por exemplo, muitos conselhos tutelar não utilizam o SIPIA, que é o sistema de registro e informação por falta de capacitação, por falta de recursos. Então, a gente sabe que ainda tem problemas nessa natureza também. E o grande desafio da formação continuada, como nós vamos garantir uma formação continuada. E aí que eu acho que a universidade tem um papel importante e pode contribuir nessa tarefa de contribuir com a escola de conselhos, como você falou, que realmente é uma proposta muito engessada. Minas Gerais, que tem 800 e tantos municípios, para viabilizar a proposta do jeito que ela vem é praticamente impossível. Então, é um grande desafio como estruturar um projeto de formação continuada, permanente, dos conselhos. Uma formação que seja permanentemente uma análise crítica da prática. Então, não é uma formação só de escutar e de grandes cursos, tem esses momentos, mas é uma formação que parte dos desafios e dos problemas cotidianos, para a gente construir soluções, construir coletivamente, construir conjuntamente com os conselhos. Então, eu acho que, essas questões que eu tentei trazer, que é o que a gente tem percebido quando a gente está fazendo diagnóstico, quando a gente está na prática atuando. E aí, eu queria falar um pouco do que eu acho que é a possibilidade. Apesar de todos esses problemas que nós falamos, de todas as dificuldades, você mesmo falou, às vezes o próprio conselheiro, sei lá, age como se ele fosse à polícia. Às vezes, a gente tem casos de conselheiros, sei lá, que violam o direito da criança e do adolescente da família. Agora, isso também nós temos na escola, nós temos quase todas essas dificuldades. Então, apesar de toda essa dificuldade, eu vejo uma possibilidade muito grande no trabalho do conselho. Aí, eu pego um pouco a experiência da escola. A gente tem trabalhado e analisado muito o cotidiano da escola nessa perspectiva dos direitos da criança e do adolescente. Então, o ICA tem feito muita pesquisa sobre isso, muito trabalho sobre isso. Nós trouxemos aqui há poucos dias, menos de um mês, um pesquisador do Rio, não sei se vocês conhecem, Marcelo Balmer Burgos, ele fez um trabalho em nove escolas da Rocinha. E aí, a gente achou muito interessante, porque as coisas que ele trouxe é muito parecido com o que a gente está também percebendo como desafio do cotidiano da escola. Os censos escolares, os censos comuns escolares construídos, o que a família está falando, o que o adolescente está falando, o que a escola, o professor está falando. E a escola muito na defensiva, diante desse novo papel, desse processo de massificação. E aí, o conselho tutelar aparece como um novo sujeito nessa relação escola, família e adolescente, com uma possibilidade muito grande, porque o conselho tutelar pode ser um canal de trazer para que a escola escute a criança e a família. Porque há uma dificuldade de diálogo muito grande hoje. A escola, ela está na defensiva e ela tem dificuldade de escutar a família e a criança e o adolescente. As nossas pesquisas têm mostrado que a escola fala que a família não está nem aí para a educação, não está nem para a escola, que a família está delegando para ela o papel que seria da família, que a família não educa. E aí a gente vai conversar com a família e a família são estratégias de pesquisa que a gente tem utilizado, a família mostra a centralidade, a importância que ela vê da escola e da educação na vida do seu filho. Então, tem uma falta de diálogo aí, as pessoas estão falando coisas diferentes. Aí, quando a gente fala isso com a escola, o professor custa aceitar isso, porque ele parte de algumas ideias de diário, de aluno, de escola que ele tem, e aí, o que a gente percebe é que o conselho tutelar, quando ele entra nesse diálogo, ele pode ser o porta-voz e pode abrir um canal para mediação e para o diálogo da escola com a família e com a criança e adolescente na perspectiva do direito da criança e adolescente. E não só com a escola, com toda a rede de atendimento. Então, com todas as dificuldades que o conselho tutelar tem hoje, eu defindo que é fundamental que a sociedade e a universidade tenham um papel, a extensão, a pesquisa, que a gente contribua para fortalecer os conselhos tutelares na perspectiva com a qual eles foram criados, para eles cumprirem o papel previsto no estatuto, previsto na lei. mesmo sabendo de todas essas dificuldades e contradições que tem. Eu acho que o conselho tutelar tem uma possibilidade de contribuir para que a gente faça com que as políticas públicas em todas as suas áreas tenham como referência e centralidade os direitos humanos da criança e do adolescente. E a partir desses direitos humanos, da defesa e da promoção desses direitos humanos da criança e do adolescente, que é possível construir diálogos construtivos entre esses vários sujeitos que estão lá. Família, criança, adolescente, os técnicos, os profissionais, os gestores. É a única possibilidade que nós temos de conseguir estabelecer o diálogo. É um pouco isso. Depois a gente debate. Obrigada. Agradecemos, então, a contribuição da Sânia, bem como a contribuição de todos os colegas. Acho por bem abrir diretamente para o debate inúmeras questões postas, colocadas, inflexões, reflexões, questões problematizadas, indagadas. fomos extremamente instigados por todas as falas. Vamos abrir, então, para o debate. No microfone, o Vinícius está aí. quem quiser fazer essa pergunta. Bom dia. Eu queria parabenizar a mesa porque ela trouxe colocações muito importantes. Acredito que para todos aqui. Meu nome é Jussara. Eu sou estudante do curso de psicologia e estagiária e do conselho tutelar. Eu tenho, na verdade, duas perguntas. Uma é para o cientista José Carlos, que eu gostaria de saber, porque ele falou que dentro do conselho tutelar nós encontramos alguns tóxicos e como que o psicólogo, ao trabalhar dentro desses conselhos, ele pode contribuir com a diminuição desses tóxicos. Em todos os lugares a gente encontra coisas boas, mas encontra as dificuldades e os erros também. E como que o psicólogo pode trabalhar dentro desses espaços, melhorando essas condições. E para a Maria José, eu gostaria de saber que ela fala, ela até cita o Lacan, falando do discurso da universidade. e eu gostaria de saber como que o nosso trabalho, dessa parceria com a universidade, não sendo detentora desse poder, mas também participando, conseguindo o meio termo, não definindo as coisas, mas conseguindo participar de uma maneira melhor com o conselho. vamos seguir a lógica de ontem, a cada três questões. Bom dia. Eu gostaria de ouvir um pouco mais José Carlos, sobre quando você coloca sobre a questão de hoje, se ter a necessidade de ter o conselho tutelar, mas para quê? Mais alguém gostaria de fazer? Vamos passar então em revista e responder os que já foram colocados. Vou tentar ser bem rápido, até para a gente poder ter mais contribuições aqui do plenário. Jussara, não, quando eu falei de ambientes tóxicos, eu, na verdade, estava falando sobre o conselho de direitos, não o tutelar, que é a questão da participação de crianças e adolescentes como conselheiros, que é uma pauta deles e delas, tem trazido para nós já mais ou menos uns cinco anos, isso no âmbito nacional, de forma mais incisiva. E, assim, nós, para acolhê-los, de fato, e acolhê-las, nós vamos ter que mudar os conselhos de direitos. Não basta apenas abrir quantas cadeiras são, se vai aumentar o conselho, diminuir o conselho para entrar, mas nós vamos ter que mudar a forma de ser deste conselho. Esse conselho vai ter que mudar muita coisa para acolhê-los e acolhê-las. Desde, talvez, dia e horário de reunião, por exemplo, na experiência agora da preparação das conferências lá no Rio Grande do Sul, parte das reuniões da comissão organizadora a gente colocou no sábado e parte à tarde, elas sempre eram de manhã. Mas a maioria dos adolescentes lá estudam pela manhã e a maioria dos adolescentes e das adolescentes lá estudam e tem outros compromissos em projetos, em trabalho, inclusive, estágios, enfim. Então, nós colocamos também reunião sábado. E isso foi o fim do mundo para muitos colegas. Entende? O que é isso? Se eles querem participar, eles têm que dar um jeito, eles têm que vir aqui, e o conselho está abrindo as portas como se fosse uma concessão. Isso é um ambiente tóxico, isso é um ambiente que faz mal até para nós, quanto mais para aqueles e aquelas que a gente está aí para defender. Então, com respeito e com cuidado, nós temos que lembrar que eles são adolescentes e que, eventualmente, eles e elas são até crianças, inclusive pensar parâmetros, formas, jeitos, não é tão simples. Bem, a outra questão sobre a necessidade de TCT ou, melhor, o conselho para quê, eu queria só deixar claro que eu não tenho posição sobre isso. Hoje, se eu fosse ter que dizer mais qual sua posição, eu diria hoje eu sou mais tendo a pensar que ainda é necessário. Mas eu sou daqueles que no século passado dizia, inclusive quando eu era conselheiro, que o conselho tutelar é um mal necessário. que quando a gente tiver uma sociedade mais democrática, menos violadora de direitos, etc., o nosso projeto social é que instituições como ele eventualmente não precisem existir. Eu continuo pensando assim, pensava assim quando tinha salário para ser conselheiro. Hoje, que não tenho, eu continuo pensando assim. Mas eu não quero que isso seja o central, por favor, da minha contribuição nesse seminário. Eu acho que nós temos que discutir muito conselho tutelar e de direitos para quê? E como? Não dá para a gente, e eu concordo que é verdade, e é verdade, que em todas as instituições sociais a gente tutela, a gente maltrata, a gente tem perversões, a gente tem colegas de profissão, de categoria, às vezes no mesmo ambiente, inclusive, que fazem aberrações aos nossos códigos de éticas, às leis, etc., etc. Mas também isso não pode ser algo da paisagem, e não pode ser um dilema, tem que virar um problema e a gente pensar como lidar com estas situações. E eu acho que a gente tem feito pouco isso. Para finalizar, uma questão que eu quero agregar, que eu não falei, que eu considero muito importante. Monitoramento e avaliação é a reação para aprovação de projeto em empresas privadas, no poder público e nos conselhos. Monitoramento e avaliação praticamente não existem nas políticas públicas no Brasil. Praticamente não existem. No Conanda não existe. Quem quiser me denuncie. Não existe. No meu conselho, não existe. Eu não conheço nenhuma instituição que tenha seriamente isso. Que tenha e faça tudo o que estava ali, aqueles dez itens que saíram da última Conferência Nacional, sequer chegou ainda a todos os municípios brasileiros. E nenhuma daquelas ações está sendo implementadas hoje pelo Conanda e muito menos monitorada. Estou fazendo isso sem nenhum problema, porque eu acho que nós, conselheiros, ou nós, técnicos, professores, temos que fazer autocrítica. Inclusive para que outros e outras possam nos dizer bom, mas então como é que dá para começar? Qual é o problema? Como é que a gente pode ver outras saídas? Não ter monitoramento e avaliação além da eu gostei da expressão da ração para aprovar projeto é uma quebra ética no atendimento. E é séria. É muito séria. Então, só para dizer isso. Enfim, acho que é isso das duas perguntas. A colega ali sobre a necessidade do CT não disse o nome, então não pôde dizer. A Jussara, então, era essa a questão. Mas acho que nós temos que nos colocar isso como tarefa. É um desafio para nós repensarmos. A ideia generosa de um conselho de cidadãos da comunidade para pensar a garantia de direitos de crianças e adolescentes é uma ideia generosa. Mas ela não tem a ver com a verdade do nascimento do Conselho Tutelar no ECA. A verdade do nascimento do Conselho Tutelar no ECA, uma das verdades, vamos lá, não existe a verdade, é a Sandra Cavalcante, deputada federal, na época, lá, criou a carrocinha de cachorro e por isso o nome Conselho Tutelar. vai recolher, vai mandar para abrigo, vai tirar da família, encaminha aos pais os responsáveis, etc, etc. Nós lá no Congresso Constituinte, as duas comissões que tinham para tratar disso, enfim, e depois da aprovação da lei, fizemos do limão uma limonada porque no contexto do estatuto isso não era possível, mas continuamos tentando fazer do limão uma limonada, só que às vezes o limão já chega podre ou a água está azeda. Entende? Não estava previsto no escopo original, inclusive era uma equipe técnica, era uma equipe técnica multiprofissional. O desenho original do Conselho Tutelar chegou do jeito que chegou originalmente pelas mãos da Sandra Cavalcante e como se fez todo um desenho de aprovação, até aquela ideia da unanimidade que saiu lá, isso tem muito bastidor. Agora sim, o Conselho, já te passo, então o Conselho existe, ele é uma ferramenta importante, ele pode ser uma agência a favor dos direitos humanos e o nosso desafio é que ele seja, mas ele pode ser e não necessariamente é, como necessariamente nem todos os CRAS, CRIAS, etc., o são. Eu acho que isso que ele está falando é interessante, era um pouco recuperar a história. O que eu sei é o seguinte, porque aí pode ser versões e versões, que era previsto sim, porque a gente tinha aquela figura do comissário de menor, muito articulada com a ideia da situação irregular do menor. E como que iria dar um outro olhar, pensar a política de garantia e de proteção integral, substituiria o comissário menor por esse Conselho Telar. Só que esse Conselho Telar não seria eleito, esse Conselho Telar seria definido junto com o Conselho e a rede. Aí a deputada falou, não, ele é muito importante, ele tem que ser eleito. O que abriu mão, a ideia da eleição de Conselho Telar é que foi negociada. Aí o fato dele ser eleito trouxe alguns problemas na prática. Então, o que eu sei é assim, ele já estava previsto. Não com o papel de calcínio que você falou, mas justamente para tratar os casos sociais com um outro olhar. tem o discurso dela de época no Congresso, vale a pena pegar. De fato, tinha a construção, mas a aprovação unânime, um dos bastidores, aquela coisa que lá o Congresso aprovou por unanimidade, foi, convenceram ela que o Conselho seria o que ela queria. Mas não era, mas convenceram ela que seria. Então, a natureza tutelar dele para uma parte do Congresso Nacional, que hoje quer mudar o estatuto e fazê-lo de outra coisa, para um pedaço do Congresso Nacional era esse. Mas eu concordo, a gente conseguiu fazer do limão-limonada, tinha a previsão da equipe técnica, que depois virou esse nome. Comissários de menores hoje continuam existindo, só que eles são comissários da infância e juventude. E tem uma discussão toda no Congresso, aliás, no Congresso não, no meio jurídico sobre a legitimidade ou não e a possibilidade ou não. Não é só oficial de justiça, não. É toda aquela função social de um aparato para suprir e apoiar o juiz, que pode ser contratado ou pode ser voluntário. E, inclusive, isso, desculpem, termino, tem feito com que muitos judiciários da infância e juventude no Brasil, ao invés de terem a equipe multiprofissional prevista no Estatuto, o artigo 150, 151, inclusive, dizendo que tem que ter recurso para isso, o judiciário gasta com seus palácios, mas não contrata gente. e tem voluntários, comissários, desculpem, de menores. Bem, com relação à sua questão, eu entendi que você estava perguntando como vacilar determinada situação aí, que às vezes se coloca e volta como uma impotência, mas que aparece como um sentido pré-determinado que sabe o que fazer. Por exemplo, quando a Sânia vai falar das situações de um conselheiro falar o meu caso, quer dizer, é uma situação na qual, diante de uma certa dificuldade, a pessoa toma o caso como o dela, aquela dificuldade acirra, porque, como a Sânia bem lembrou, são casos complexos, e para lidar com isso, o que acaba fazendo? Acirrando um certo sentido, acirrando um certo exercício de poder, que vai desaguar no judiciário. Então, estou achando interessante essa discussão sobre a história do Conselho Tutelar, porque, na prática, o que a gente vê é que essa separação entre caso social e caso judicial, na verdade, o que a gente vê crescente é uma judicialização dos casos, inclusive na escola. Então, como fazer vacilar isso? Quando a Sânia vai falar do coletivo, eu acho que isso é uma pista. No lugar do meu caso, como eu vou construir coletivamente? E aí, com a participação do coletivo, introduzindo a rede. eu acho que isso é uma pista para como fazer vacilar essas certezas do saber e do discurso desse saber-poder. Bom, gente, tem mais uma questão? Pois não. Bom dia. Eu sou Beth Campos, trabalho com a questão de conselho tutelar, fui consultora nacional para o processo de escolha. Eu queria trazer uma questão sobre a eleição. O artigo 131 do ECA, ele fala que o conselheiro tutelar será escolhido pela comunidade local. Mas não existe o verbo eleger, votar, não existe essa expressão, não está no estatuto. Como vocês estão trazendo a história, eu não participei dessa história, eu não estava no Brasil nesse período, eu achei interessante esse debate entre vocês dois aí, Sânia, porque eu queria saber por que nós temos que fazer essa escolha, a eleição pelo voto direto, se o estatuto só fala escolhido pela comunidade local. Não existe outra palavra além disso, não fala em nenhum momento que ele vai ser eleito pelo voto direto. Quem fala isso é o Conanda na resolução 170, se eu não me engano. Então, eu queria saber por que nós estamos nessa cilada, se isso não foi uma discussão fundante e, a meu ver, essa escolha, esse processo de escolha unificado foi um desastre se você considerar que São Paulo, que é a maior capital do Brasil, que não conseguiu fazer a eleição no dia 4, tentou fazer agora dia 15 de novembro e foi anulada a eleição. Eles farão a escolha, que não é eleição, é escolha, processo de escolha, em fevereiro. Quer dizer, vão descumprir completamente a lei 12.696. Eu queria que vocês, que tenham essa propriedade aí da história e colocassem por que nós estamos nesse lado, por que temos que fazer uma eleição direta? Começando. Primeiro, casos, quando eu trabalho com capacitação lá dos conselheiros do Estado, eu tenho uma brincadeira, que é uma brincadeira moralista, mas que, enfim, tem que ter sentido. Que caso, você não pode ter caso, nem você, conselheira, nem eu, que caso ninguém tem, caso todo mundo é fiel, todos os nossos casos são esses lá. Nós temos atendimentos, eles são do colegiado. Nós podemos e devemos ter conselheiros de referência, como nas equipes técnicos de referência. Agora tem que ser partilhado, tem que ser escrito e deliberado por todo mundo. Então, a brincadeira é essa. Que caso? Não, ninguém tem. Imagina, quem é que tem caso? O pessoal, opa, a patroa sabe, o patrão sabe, como é que é isso? É uma brincadeira, mas às vezes tem que chamar atenção um pouco disso. A questão da escolha. assim, eu estava até procurando aqui, mas não achei a versão original. Se não me engano, na versão original do estatuto, lá de 90, estava a eleição, depois se mudou. Se não me engano, não tenho agora absoluta certeza. Mas, de qualquer maneira, qual é, por que o Conanda não estava no Conanda quando foi editada a resolução 113, depois 139, agora 170, que atualizou as duas e reuniu por conta do processo de escolha unificada? Por que que se diz que é eleição, embora na lei esteja escolha? E escolha pode ser por processo de eleição, até porque muitas escolhas são eleição. Por quê? Porque como o estatuto diz, será escolhido pela comunidade local. Lá no Rio Grande do Sul, teve um município que juiz e promotor acordaram e defenderam na Câmara de Vereadores que a escolha seria mantida para o colégio eleitoral. E está uma discussão séria, não me lembro como é que ficou agora nesse processo de escolha, não tive tempo de verificar. Por que que o Cornanda diz que é uma escolha por... É escolha, não está eleição, escolha por voto universal, facultativo e secreto, enfim. Por que que diz isso? Porque escolha pela comunidade local, se a gente pegar inclusive do ponto de vista da língua pátria, comunidade local, comunidade local são todos os moradores, são todas as pessoas ali. No Brasil, as escolhas que envolvem esse tipo de coisa são processos eleitorais. por que que tem que ser universal e secreto? Por que é o mais democrático? Como é que poderia não ser a sociedade, através de um plebiscito ou referendo, abrir mão e dizer, o colégio eleitoral formado pelo conselho municipal, que vem coordenando as eleições, com a anuência do Ministério Público, vai escolher os conselhos tutelares e eu, cidadão, abro mão de uma possibilidade. De comunidade local, é em princípio todas as pessoas que têm direito de opinar e decidir. Por isso, então, a escolha por voto secreto universal. Essa é um pouco a explicação dada. Problemas disso, nós temos vários, mas nós temos eleição para governador e prefeito também anulada, também refeita no Brasil. Só para lembrar, prefeitos e governadores. Mais prefeitos que governadores, porque tem mais. mas nós temos. E, de novo, processo de escolha unificada, menos de 5%, bem menos, eu não sei qual é, mas é bem menos de 5% dos municípios deu problema. Ah, São Paulo é emblemático, é verdade, 42, não 42, não, 12 milhões de habitantes, sei lá eu. Mas, assim, mas, de qualquer maneira, é um município, é um dos 5 mil e poucos municípios. Então, acho que não está perfeito, não está ideal, não está perfeito, não está ideal, mas nós temos, enfim, que pensar e avaliar. Mas, por que, então, escolha unificada? Aliás, por que essa questão do período? Por isso. Ah, a questão de quando fazer? Foi um quebra-cabeça. A melhor coisa foi essa, tirar de ano eleitoral normal. Outra forma, é difícil. Temos que pensar sobre isso. Eu penso que o desafio que tem agora, com relação a isso, primeiro, eu achei até que o Conanda, com os municípios, faz essa campanha nacional, mas acredito que por causa da crise, aí não fez. Eu acho que uma coisa é assim, na verdade, esse momento poderia ser muito rico, se os conselhos municipais, o Conselho Estadual e o Conanda, conseguisse provocar um debate nas comunidades, na sociedade, sobre esse conselho. O que é o conselho estelar, o que é o direito? Seria um momento rico. O problema é que a gente não tem conseguido, a maioria não tem conseguido, fazer esse movimento de discussão com a sociedade. Quer dizer, eu vou votar em quê? Por quê? Que papel é esse? Então, é um momento oportuno para se fazer uma campanha mesmo, de esclarecimento, de debate, eu acho. Hoje, eu não sou contra, se é dessa forma. Outra coisa que eu acho, que é aquela ideia, vamos aperfeiçoar como? Antes de chegar no processo eleitoral, você tem etapas que já vão fazendo a seleção. Então, a ideia da prova, a ideia do curso, eu acho muito interessante a ideia dos conselheiros candidatos terem que fazer um curso antes da eleição. Então, você tem a prova, a prova que já faz uma primeira... Para participar, tem aquelas condições, ele tem que ter alguma experiência, tem toda aquela escolaridade mínima, etc. E os que são aprovados na prova, passarem por um bom processo de formação antes da eleição. Então, eu acho que nós temos que aperfeiçoar esses processos, que ainda são bem... Não são... Cada município ainda... As experiências são muito diferentes ainda. E tentar evitar essa... Eu não sei qual seria a forma, essa intervenção de... Porque eu acho assim, o objetivo, a causa, tem que estar muito clara, a centralidade e o direito da criança e do adolescente. Quando entram outros interesses nesse processo, é que a coisa tumultua. Agora, é um processo de construção e aprendizado da nossa tão nova e precária democracia. Gente, a gente fica por aqui, então, para dar em sejo à próxima mesa. Não sem antes fazer a indicação, o José Carlos Estuza acaba de me colocar aqui, de um livro que ele trouxe da experiência do Conselho Tutelar, lá do estado do Rio Grande do Sul. E aí ele vai estar colocando à venda, caso ele tenha alguns poucos exemplares, caso vocês tenham interesse. Encerramos por aqui. Muito obrigado. Bom dia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.